E numa fase mediana do nosso processo de descondicionamento, de conhecimento de como funcionamos realmente, emocional e mentalmente, é muito natural entrar esse descontentamento total, esse desânimo nas ambientações e não raro a gente descarregar, vomitar esse mal-estar em cima das ambientações. Ou então participar com alguma fala boba aí, isso é meio natural, mas quanto mais a gente vai amadurecendo, pra mim pelo menos tem sido natural, pra mim e pra Deca, essa questão de você ficar no silêncio mesmo, porque você vê que aquilo que está sendo falado não te toca de modo algum, não te toca. E você também não tem nada pra falar de realmente significativo, mas não dá pra ficar trancado dentro de casa, sentado no sofá, a vida tem que ser essa interação e é dentro dessas interações que a gente está percebendo como que realmente nós funcionamos, como que nós carecemos de algo que apresente uma qualidade completamente diferente de ser. Se não tivesse essas relações, se a gente não estiver em relação, nós não vamos perceber absolutamente nada da estrutura. Então é nessas relações que a gente vê o compartilhar dessa estrutura, como que esse compartilhar condiciona cada vez mais a cada um, e como que você mesmo não tem absolutamente nada de relevante pra apresentar a consciência humana. Não tem nada. O máximo que você pode apresentar é isso que a gente vem trocando aqui, apresentar a doença. A doença hoje nós podemos falar muito bem sobre a pensamentose, sobre a neurose, né, sobre os padrões de comportamento obsessivo compulsivo, sobre codependência, sobre tudo nós podemos falar. Mas e daí? O que você tem pra apresentar que mostra que realmente existe uma saída? Então o que fica hoje é um silêncio e um aguardo de algo, de uma percepção maior. Porque se você não tiver uma percepção maior, é isso aqui. É ficar nesse viver xoxo, nesse viver que nada nos toca e que nós mesmos também não tocamos a nada e a ninguém. É, Alt, você tem razão. A gente precisa da inter-relação pra poder observar como a estrutura funciona. Eu acho que associado a essa questão de ficar calado, vem assim muitas vezes, além do desespero, um desânimo. E talvez seja um processo associado à ansiedade, que é como se a gente desejasse gritar, ei, ei, acorda aí, as coisas não são desse jeito. É mais ou menos isso. É a voz dentro de nós que quer dizer, quer gritar, quer falar, que existe algo mais do que essa vida xoxa e corriqueira e essa vida mesquinha, né, da qual nós também fazemos parte. E hipócrita, da qual nós também nos reconhecemos hipócritas, né. É uma vida sem graça, sem sabor, é uma vida sem nenhum sentido, sem um verdadeiro e profundo objetivo, a não ser correr atrás de coisas efêmeras e que não nos acrescentarão nada e nem nos contribuirão para o estado real de Ficina Alt. Desde o início do processo de descondicionamento até esse processo mediano aí, em que a observação vai se tornando cada vez mais forte, há uma necessidade, que é um impulso emotivo reativo, escapista, né, que é escapar do mal-estar, que é escapar da solidão de se perceber com isso, há uma necessidade, há esse impulso de você querer encontrar por outras pessoas que vivem isso que você está vivendo, né, que percebem isso que você está percebendo. Então, há uma necessidade de você ter com quem poder falar sobre isso. Mas quanto mais nós vamos avançando nesse processo, quanto mais vai amadurecendo a observação, e ela vai trazendo, essa observação, ela vai instalando um certo nível de autonomia psicológica e cada vez mais esclarecimento, a observação mostra que essa conversação com outros que também vivem isso, não tem o poder de levar à transcendência dessa estrutura. O máximo que a gente consegue nessa conversação é confirmar as nossas percepções ou ter uma percepção a mais de algo da estrutura que até então a gente não tinha percebido. Mas ficamos dentro da estrutura. E você vai percebendo também que chega uma hora que, do mesmo modo que você vê que nas ambientações normóticas não se tem nada de novo para apresentar, mesmo nas ambientações com pessoas que falam sobre isso, você vê que elas mesmas não têm nada de novo para apresentar. Elas estão sempre apresentando somente dentro do nível da estrutura. Então, você vai perdendo essa necessidade também de recorrer ao desabafo. Você vai percebendo que o desabafo não produz a mutação. Ele é só... o desabafo é só um paliativo momentâneo. E nós não necessitamos... a observação mostra que o nosso lance é emergencial. Não dá mais para ficar com placebos. Porque o desabafo é um placebo, velho. A gente precisa de algo real, profundo, que realmente possa produzir uma significativa mutação psicológica. uma significativa mutação no modo de nós percebermos as ambientações, as relações, a vida em si, de uma maneira inusitada, que nós não temos nem como imaginar. A única coisa que se sabe é que tem que ser algo completamente diferente desse viver xoxo, protocolar, esse viver de falas prontas, de falas imaturas, de comportamentos tradicionais, assim, que não fazem o menor sentido de ser alimentado. e também tem que ser algo que você pode fazer com certeza. Obrigado.